E aí galera, beleza? Aqui é a Abner falando e hoje eu trago pra vocês mais um episódio que é o nosso quadro Momento FPS, né? Onde eu trago algum game pra vocês, FPS obviamente, em algum modo de jogo. Como vocês podem perceber, o jogo da vez é Counter Strike Global Offensive. E aqui já vamos estão buscar uma partida, vamos ver, corrida armada, uma corrida armada que é legal. Eu gosto bastante desse estilo de jogo, né? Pra quem não lembra como que é ou como funciona, você vai começando com uma certa arma. E toda vez que você mata um adversário, você vai passando pra outras até chegar na última, que é a faca. Quem conseguir matar com a faca, ganha o round, digamos assim, né? Lembrando que são duas kills com cada arma. Espero que eu não inicie no meio de uma partida, porque senão vai ser meio desvantajoso. Beleza galera, pegamos uma partida aqui, deveras, no começo. Opa, esqueci, eu sou CT. Tem que matar os terroristas, como esse aqui, ó. Azar, primeiro já foi. Nossa, velho. Que absurdo, como é que não matava? Pra quem não sabe, né? Pra quem não manja de CS, ele é um estilo... Nossa, tá dando um lag absurdo. Beleza? Tá indo bem, tá indo bem. Vamos ver se conseguiu dar um ready shot lá. Isso galera! Pô, tamo subindo rápido aqui, hein? Olha que ready que eu dei, hein? Olha que lindo, hein, mano? Já tamo na 12. Vamos ver se aparece algum maluco aqui. Do outro lado, do outro lado. Ai, ai, ai. Ah, eu morri a primeira. Ó, deu boa, cara. 6 kills antes da primeira morte. Bom, não posso ficar muito faceiro, né? Muito feliz. Porque sabe como é que é, né? Sabe como é que é. Ô, rapaz, tá dando um lag absurdo, cara. A conexão deve, sei lá, deve estar num servidor aí meio ruim. Eu nem vi o ping, eu sei lá o que que tá acontecendo, mas... Nossa, mano. Vai a onda, maluco? Vamos ver se eu pego o cara daqui, ó. Aí, ó. Nossa! Faz tempo que eu não jogo mais Counter Strike, cara. Tem que pegar o jeito, né? Vocês bem sabem, a maioria das armas não tem a mira que a gente costuma puxar no botão direito do... Como já é tradicional, ó. Se eu der 12 aqui de longe, vai ser tenso, né? Então, vamos pegar um caminho alternativo aqui. Vamos ver até onde a gente consegue chegar. Tem um maluco aqui. Já mataram. Tá ali, ó. Porra, o cara tava atrás ali e... Ah, tamo jogando com um bot aqui? Nossa, cara. Agora que eu vi, quase todos eles são bots. Por isso tá tão fácil de matar. Infelizmente, não deve ter muitas partidas disponíveis. Por isso que tá sendo jogado contra a bot. Mas, enfim. Fazer o quê, né? Nossa, cara. Aqui, 12 mais lenta. Você dá um tiro, mas ela não mata. Dificilmente mata com um tiro. A menos que você esteja realmente próximo. Tem um inimigo aqui. Vamos tentar dar a volta nele. Pegar aqui. Vamos ver aqui. Ah, não. Aqui é fechado. Nossa, tô por fora. Não lembro mais nem como que é o mapa. Vamos subir aqui, ó. Esperar o cara sair do modo Ghost. Beleza, galera. Finalmente. Finalmente saímos do modo... Do modo não, né? Da 12 que a gente tava. Beleza. É, pode ver que bot é fácil de jogar, né, cara? Mas tudo bem, né? Sei lá que dificuldade que são esses bots. Se é médio, difícil. Ultra difícil. Super fácil. Mas enfim... Ahn... Vambora. O negócio é se divertir mesmo. Nem que seja contra bots. Se... Se... Ah, eita, rapaz. Morri pra um bot. Eu tenho vontade de fazer uma live, cara, desse jogo. Provavelmente eu vou... Tentar... Trazer algo a respeito. Ui, ui. Sai, sai. Tô aqui com a minha... Eita. Ahn... Quanto de vidro ficou? Nossa. Eu nem sei mais olhar onde que tá o dano, né, cara? Mas tudo bem. Tem que dar uma praticada ainda nesse jogo aqui. Ahn... Ali, ó. Nossa, velho. O cara tem peito de aço, né, mano? Ó, não morreu. Que que é isso, velho? Vamos por aqui, então. Beleza. Beleza. Nossa. Morri pra quem? Ah, agora não foi pra um bot que eu morri bem. Que eu vi que... Ah, aqui foi meio estranho. O cara me matou pulando ali, todo pirilampo, né? Pra ser um bot, eu não seria capaz de tanto. Beleza. Hum, vamos ver se a gente consegue ganhar isso aqui, né? Beleza. Opa, essa aqui é legal. Essa aqui é boa pra pegar os malandros lá no fundo. Vamos ver. Aí, ó. Nem sei se tem friend fire. Ó, o cara bem na doideira lá. Ei, rapaz. Agora é sniper, né, mano? Sniper eu sou aquela coisa, de louco. Vamos pegar uma na diagonal aqui. Vamos ver se dá certo. Hum... Não. Vamos pegar aqui pro lado esquerdo, então, pelo jeito. Eita, rapaz. Que susto, mano. Não deu nem tempo de eu dar um... Tentar um quick shot, né? Mas tudo bem. Nossa, alguém levou uma... Chuleta ali em cima. Ah, rapaz. Tá pensando o quê? Não perdi a manha do negócio, não. Oh, isso sim que é uma ramba, hein, mano? Ah, devia ter descido o pente ali. Fui... Fui disparar moderadamente. Moderadamente. Vamos ver. Tomara que a gente consiga ganhar essa aqui, né? Tem que olhar o score ali pra ver quanto que tá. O maluco tá aqui, ó. Nossa. Que besteira que eu fui fazer. Ah! Que viado, cara. Ó, acabei em segundo. Ah... O cara fez 27 kills e eu fiz 19. Tá meio longe ainda, mas tá certo que o cara também começou antes, né? Eu já peguei a partir do andamento, mas ficamos em segundo aí, né? Obviamente, o cara em primeiro e o segundo, o resto do bot, né? Só podia ser os bots e os outros. Mas é isso, galera. Eu vou sair aqui dessa partida. Não quero, não quero ficar aqui, não. Mas então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu resolvi trazer um pouco diferente. Já que eu tava trazendo tanto card game aí do Hearthstone atualmente. Resolvi trazer FPS aí pra variar um pouco, né? Eu sei que tem muita gente que não gosta desse estilo de jogo card game. Então, FPS é um jeito de variar o conteúdo do canal. Tá ok, galera? Espero que tenham gostado. Eu vou ficando por aqui. Um abraço pra vocês. E até a próxima. Fui! Fui!